Fala pessoal, Pato Nova aqui, beleza? Hoje eu vou trazer um benchmark entre memórias em modo Dual Channel e Single Channel. Eu sempre vejo por aí que esse é um assunto muito controverso, a turma recomenda você sempre colocar a memória em Dual Channel. Mas assim, tem diferença, será? Será que faz toda essa diferença como dizem em jogos ou em benchmarks, em outros programas? Será que faz toda essa diferença? Vamos conferir aqui nesse vídeo. Os jogos que eu testei foram o Tomb Raider Novo e o GTA V. E ali no fim do vídeo eu vou mostrar dois testes em dois programas também. E como a gente já pode perceber vendo os resultados dos jogos, a diferença foi mínima. E uma coisa que é muito engraçada é que na teoria o Dual Channel deveria ser mais rápido que o Single Channel, certo? Porém, pelo menos aqui no nosso cenário de jogos, não fez diferença nenhuma. Até tivemos alguns resultados aí que o Single Channel chegou a ficar um pouco acima. Mas não podemos considerar que seja uma diferença significativa. Agora, nesse teste que eu estou mostrando acima, é o Cinebench R15. E no caso, ele força mais a parte de CPU, mas a memória é muito importante também. E como a gente pode reparar nos resultados, o resultado também foi praticamente idêntico, pois eu tenho que levar em consideração a margem de erro. E mesmo assim, dois pontos de diferença é um empate técnico, digamos. E por fim, eu fiz um teste também no WinRAR. Ele tem um teste de desempenho dentro dele para medir o poder de compactação de arquivos. E como vocês podem reparar nos resultados, também foi mínima diferença. Isso aqui o WinRAR, ele usa muita memória para fazer a compactação e a descompactação de arquivos. Então, seria para influenciar bastante nesse resultado. Tá, mas e aí? Qual seria a minha opinião no final das contas? Bom, a gente tem que pensar o seguinte. Se a gente tiver um dinheiro para investir e puder comprar, tipo, dois pentes de 4, dois pentes de 8, fazer o dual channel, né? Deixar efetivo. Beleza, vale a pena, é lógico, sempre. Mas, se o caso for, por exemplo, um outro, você já tem um pente de 8, você apenas quer adicionar um pouco mais de memória. E falar, ah, não, eu vou colocar só mais um de 4, ou tem um de 4 e vou colocar um de 8, então, para ficar com mais memória. Beleza, faça isso. Porque, com certeza, você vai ter um ganho muito melhor do que se você tivesse memória em dual channel, em menos quantidades, claro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, clique em curtir, compartilhe e se inscreve no canal para receber as novidades. Um grande abraço para vocês e muito obrigado.